Desde o início do ano que a Fundação Luís Figo ajuda a escola de Casal de Câmbara, em Sintra, onde muitas crianças necessitam de apoios especializados. Qual é do clube? Qual é o meu clube? Sim. Portugal. Benfica. Você é do Benfica? Eu sou. A conversa começa com o futebol, mas rapidamente Filipe torna-se o alvo de todas as atenções. Mas o dia é de grande entusiasmo, até porque há uma visita fora do comum. Este sou eu. Uau. Pensava que este era um dinossauro. Aqui o desenho de Filipe não é a única coisa especial. Muitos destes alunos têm problemas motores e é nesta escola que encontram a ajuda que tanto precisam, com aquilo que de melhor este lugar tem para oferecer. Tem a fisioterapia, tem a enterapia da faula, tem a ajuda da faula de Snoozland, tem assim um bocadinho de tudo. Do mundo real para o mundo dos sonhos, nesta sala de Snoozland as cores ganham vida e os problemas ficam lá fora. Esta é a única escola na zona de Sintra com este equipamento que permite tratamentos mais aprofundados com as crianças através do uso de estímulos controlados. Neste contexto em que tudo é apelativo, em que tudo é mais calmo, abro aqui um canal para esta comunicação, em que dou tempo ao outro para me descobrir. Quando eu brinco com uma bola, quando eu brinco com cores, quando eu envolvo a criança com um lenço que brilha nesta sala, a criança sente-se tocada pelo terapeuta, sente-se convidada a participar na relação terapêutica. E esta é apenas uma das muitas terapias que a escola oferece, uma ajuda também possível com o apoio da Fundação Luís Figo. É vital que se continue este acompanhamento destas crianças iniciado neste ano letivo, porque se não fosse a Fundação, estas crianças não tinham qualquer apoio técnico. Se nós conseguimos contribuir para uma melhor condição dos níveis de vida, eu acho que isso é o mais importante. Importante também é a complicidade entre os terapeutas e as crianças. As brincadeiras fazem também parte da terapia. Aqui são acompanhadas dezenas de crianças, mas outras tantas continuam à espera.